Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Opinião Livre e hoje nós vamos falar do Flamengo, Flamengo que é o clube mais querido do Brasil. Essa frase é quase um lema do clube carioca que tem sim a maior torcida do país. Bom, depois de anos parece ter virado a mesa e vive agora uma fase gloriosa, sucessivas conquistas nacionais e mais um título da Libertadores da América. Tudo isso chegou à Gávea. E a Libertadores de 2019 foi tão importante, foi um marco tão importante que virou livro. A Virada, Milagre em Lima. Para falar sobre essa obra vamos conversar, claro, com alguém que também gosta do Flamengo, que é o jornalista Dudu Monsanto, nascido em Petrópolis. Eduardo Monsanto é narrador, locutor esportivo e tem dois livros publicados. Dudu, muito obrigada, viu, por essa conquista e por estar aqui. Ô Silvia, que prazer estar contigo, acompanho o seu trabalho há muito tempo, desde as transmissões da Indy, você é incrível. Então, para mim é um prazer estar aqui contigo para falar um pouquinho desse livro e do que mais pintar por aí na nossa pauta. Não, antes da gente falar do livro, você é locutor esportivo, então a gente está ali no mesmo nível, né, de acompanhar grandes eventos esportivos. Como é importante a gente ter uma conquista como essa, mas independente disso, você já vivenciou essas conquistas, né, Dudu? Com certeza, Silvia. Eu, no começo de carreira, minha meta sempre foi cobrir uma Copa do Mundo. E por uma questão do destino, a Olimpíada veio antes, a Olimpíada de Pequim foi a primeira que eu cobri. E aí eu entendi, lá no Ninho de Pássaro, vendo mais de 200 países, gente de todos os povos ali reunida por um único objetivo, que era desfrutar o esporte, celebrar a humanidade. Ali eu vi que esse espírito olímpico consegue ser ainda maior do que aquilo que envolve o futebol. Claro que a Copa é incrível, claro que a Copa do Mundo é um evento que também mexe muito com a gente. Mas essa experiência de estar numa Olimpíada, conhecer modalidades novas, toda a preparação, porque tem gente que acha que é chegar lá e começar a narrar. Não é bem assim, não. Quando eu fui para Pequim, os jogos eram em agosto, eu soube que eu estava escalado em fevereiro. Então foram seis meses estudando regra de tudo que é esporte. Enfim, é tudo muito diferente, tudo muito plural. E a gente vai se especializando, aprende uma coisa, aprende outra. E a gente está sempre ali para evoluir com as grandes histórias, para ver o que os grandes atletas estão aprontando. Então são sempre essas histórias humanas que mexem mais com a gente. E aí a sua paixão pelo Flamengo é algo, pelo menos, que te faz parar para escrever sobre o time, é isso? Exato. Eu sou daqueles meninos que cresceram na geração Zico. Então a gente... Eu vim de uma família com muitos botafoguenses, o natural seria até ser Botafogo, mas o Zico era um fenômeno. Então eu acabei seguindo. Primeira vez que eu fui ao Maracanã, vi o Flamengo, vi o Zico e acabei ficando absolutamente encantado. E claro que quando a gente vira jornalista é uma paixão que a gente consegue separar muito bem. Eu acabo de vir do Rio, onde eu narrei um Fla-Flu, em que o Fluminense ganhou. Quer dizer, com o passar dos anos você consegue ter esse distanciamento para fazer o seu trabalho da maneira absolutamente imparcial. Mas, ao mesmo tempo, quando você não está de folga... Eu não estava cobrindo a Libertadores, eu estava com outras coisas no trabalho, eu não estava em nenhuma emissora que tinha os direitos da competição. Então eu pude desfrutar, ver com mais tranquilidade. E quando acabou tudo aquilo, eu já tinha escrito um livro sobre o primeiro título do Flamengo na Libertadores e também no Mundial, 1981, o ano rubro-negro. E o Marcelo Duarte, da Panda Books, que publicou esse meu primeiro livro, falou, Dudu, vamos lançar uma edição nova do 81 com capítulos sobre as conquistas de 2019. E ele me deu, foram 16 páginas. Falei, tudo bem, a gente já estava em tempo de pandemia, eu tenho um filho pequeno, então a maior parte do tempo eu estou com ele. Então, 10 da noite, botava todo mundo para dormir e começava a escrever. E quando eu acabei de escrever, não eram 16 páginas, eram 120. Então, eu mandei para ele, ele falou, cara, isso é um outro livro, não dá para ser um capítulo adicional. E assim foi feito, o que era para ser um capítulo para atualizar um livro sobre as conquistas lá de 81, acabou virando uma nova obra. Nesse livro, eu tenho até um certo medo dele, parece que ele tem vida própria, sabe, Silvia? Mas é assim, quem escreve, as palavras têm vida própria, as histórias têm vida própria. Agora, qual que é a diferença, então, entre, já que esse é o seu segundo livro, né, especificamente, qual a diferença de um para outro? Ó, o primeiro, ele foi feito num tempo muito maior. Eu fiquei quase três anos pesquisando. Na época, a gente ainda não tinha essa facilidade de ter a Biblioteca Nacional online para você pesquisar os periódicos. Então, eu tinha que ir para o Rio, chegar na hemeroteca, mandar baixar todos aqueles exemplares antigos do Jornal do Brasil, do Jornal dos Esportes, do Globo, para ver súmulas antigas. Eu fui atrás dos vídeos desses jogos com pessoas que têm coleções, né, de vídeos de futebol. Aí, revi todos os Jogos 81 e eu era só um menininho de dois anos, né? Então, eu não vivia a época. Então, eu tive que pesquisar tudo. Conversei com cada um dos jogadores, com treinador, com dirigentes, torcedores que viajaram, jornalistas que cobriram. Então, o 81, ele foi um livro que eu tive muito mais tempo para desenvolver. E esse não era nem para ser um livro, era para ser um capítulo. E a editora me deu o seguinte prazo. Eu falei, olha, quem lê o 81 vai esperar um padrão de qualidade que esse capítulo ainda não tem. Eu preciso de tempo para entrevistar esses jogadores. Então, a editora me deu 40 dias apenas. Eu contei com a ajuda da Ana Paula Garcês, que é uma produtora incrível, com quem eu trabalhei muito tempo na ESPN. E a Ana Paula, ela estava entre um trabalho e outro e falou, cara, eu te ajudo a produzir essas entrevistas. E em 40 dias eu consegui entrevistar todos os titulares, a exceção feita ao Gabigol, que não quis dar entrevista, Jorge Jesus, dirigentes. Então, assim, eu tive muito menos tempo para poder fazer esse livro. Mas eu acho que o jornalismo é a literatura feita às pressas, né, Silvio? E esse livro é a maior prova disso. É o trabalho jornalístico que acaba virando literatura de uma maneira meio que na marra, né? E acho que o trabalho, claro que ele não tem a riqueza de pesquisa que tem o primeiro por conta do tempo, mas ele é muito rico em termos de registro dos fotográficos. A gente conseguiu dois fotógrafos que acompanharam toda a trajetória, a Naira Raume e também o Alexandre Neto, que fizeram fotos incríveis e são fotógrafos que ainda não são tão conhecidos no meio. Então, também foi uma grande oportunidade de colocar o trabalho desses dois super talentosos fotógrafos na vitrine. Os jogadores toparam ceder para a gente fotos de Instagram, registros de bastidores. Então, ficou um relato muito rico nessa parte de bastidores, né, de histórias que eles puderam contar, de detalhes de cada um desses jogos, né? Teve muita partida marcante. Se fosse no Maracanã, seja jogo de classificação contra o Narol no Uruguai, que foi uma batalha no fim da primeira fase. Outros jogos de mata-mata e, claro, culminando tudo naquela final maluca contra o River Plate em Lima, em que o Flamengo perdia por 1 a 0 até 43 do segundo tempo e concediu a virada com aqueles dois gols do Gabigol. É para matar do coração. É isso que o futebol dá. Eu acho que nenhum esporte dá isso, de verdade. Eu nunca vi nenhum um esporte. Olha que eu participei da cobertura de vários, mas nada parecido como esse gol no último momento, né? Fala sério. Não, é um negócio de maluco, porque tem toda aquela mística, né? O Flamengo não ia para uma final de Libertadores há 38 anos. Tinha feito uma baita campanha, né? Aí chega na final, o povo vai perder na final e não estava jogando mal, sabe? O River Plate, um time muito organizado, o Marcelo Galhardo, o técnico, está lá desde 2014, 14, é um raro caso, né? De treinador longevo, porque no futebol sul-americano, time bom, mas o time do Flamengo, ele tem alguns jogadores totalmente capazes de desequilibrar uma partida. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, ótimos laterais, como o Rafinha e o Felipe Luiz, né? Que eram os laterais da época, uma boa zaga com o Rodrigo Caio, o Pablo Mari, que foi um espanhol que chegou meio de paraquedas e também se adaptou perfeitamente. E o Arão, que é um símbolo, o William Arão, é um símbolo desse espírito rubro-negro de brigar até o final, de se doar, de defender, de atacar. E o Gerson, que é um estilista da bola, um tremendo jogador de meio campo, tanto como volante, quanto meio, o cara que joga ali em qualquer posição. Então, é o que você falou, chegar a essa virada no final, você acompanha os relatos de quem estava lá, é coisa de doente, é cara infartando em várias partes do Brasil, é coisa de cinema. É engraçado que, independente do momento que essa entrevista for exibida, esses nomes que o Dudu falou, eles vão ser eternizados, porque são esses jogadores e foram esses jogadores que fizeram parte desse cenário, dessa conquista de 2019. Então, não tem para ninguém, aconteça o que acontecer, vão ficar marcados. Você conseguiu entrevistar a maioria deles, só não conseguiu falar com o Gabigol, por quê? Ô Silvia, ele foi procurado durante mais ou menos dois ou três meses para falar com a gente, e é aquela história, né? Hoje em dia, essa turma de 81, que são jogadores ainda mais consagrados, eu falava direto para ele, tipo, eu queria agendar uma entrevista, e assim, eu ainda não era um cara tão conhecido quanto eu sou hoje. E esses medalhões todos, de 81, me atenderam assim, da melhor maneira, quase todo time do Flamengo, ele foi uma exceção, né? Ele é um cara que eu, sinceramente, nem sei se foi uma decisão dele ou se foi da anturragem, das pessoas que cuidam da carreira dele, né? Talvez ele, por ser jovem, ainda não tenha dimensão que um livro é uma coisa que fica para a história, né? É uma coisa que marca uma conquista. E o que que eu fiz? Ele deu algumas entrevistas para documentários que foram feitos sobre esse título do Flamengo, e eu, evidentemente, acreditando, eu não lembro agora se foi o Sem Filtro do Dazon, ou se foi o documentário Até o Fim, feito por Globoplay, ele falou para um deles, e eu peguei essas aspas, não que ele fosse dar alguma declaração bombástica, ou elaborar um grande pensamento, mas faz parte, né? Claro, ouvir da voz do grande protagonista dessa final, né? Ouvir dele, o sentimento dele, mas, enfim, eu consegui, pegando emprestado, digamos assim, acreditando em outros documentários que foram feitos, as impressões, os sentimentos dele, mas não foi aquela tomada de primeira pessoa, que é o que eu e você, como jornalistas, é o que a gente sempre espera quando a gente vai contar uma história. Mas dessas entrevistas, de todas essas entrevistas que você conseguiu fazer com jogadores, parte técnica, o que mais te marcou nesses depoimentos? Olha, Silvia, são personalidades muito diferentes, né? É interessante a gente ver como é que uma... O time de futebol, ele é um monstro de onze cabeças, em campo, e mais o cara que está ali com o joystick do lado de fora, né? O treinador é que vai pensar para onde vai, como é que vai. Então, é aquela coisa, Everton Ribeiro, um cara super quietinho, introspectivo, mas com a bola no pé, é um mago, é um cara que joga muito. E ele falando, depois de ganhar a Libertadores, que ele tem um filho, né? O Baby Guto, é o neném da sorte da torcida do Flamengo, e o Flamengo, se classificando para o Mundial, ele tinha que tirar o passaporte para a esposa e para o filho. Então, depois de ganhar uma Libertadores pelo Flamengo, ele achou que ele poderia entrar no Barra Shopping para ir até a Polícia Federal para fazer isso. Ele botou o pé na Praça de Alimentação para cruzar e chegar até a Polícia Federal. Foi uma avalanche de gente. Ele não teve a menor condição, né? Ele teve que desistir da ideia ali. Aí ele falou, aí que eu entendi o que é ser campeão da Libertadores pelo Flamengo, né? Então, cada jogador, ele traz um depoimento super interessante. A recepção que foi feita no Rio de Janeiro, né? A maneira como eles foram carregados pela massa ali na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Essas imagens super marcantes. E tem muita história de bastidor, né? O Gabigol, por exemplo, o Marcos Braz me contou. Marcos Braz, executivo de futebol do Flamengo, disse que não queriam trazê-lo. E havia uma resistência interna muito grande. O Abel, que era o treinador, falou, olha, eu fui buscar referências e disseram que o garoto é problemático, acho que é melhor não trazer. E o Marcos Braz, que já tinha, no passado, em 2009, gerido um cara como o Adriano, que deu muito trabalho, mas levou o Flamengo ao título brasileiro de 2009, ele falou, ó, vocês podem querer me ensinar qualquer coisa. Agora, administrar jogador problema, ele falou com essas palavras, é o meu tesão, é isso que eu mais sei fazer, é o que eu melhor faço quando se diz em termos de gestão de futebol. Então, essas historinhas de bastidor são muito saborosas, então, quem pegar a virada Milagre em Lima para ler, vai se deparar com dezenas delas. Eu tenho certeza que essa conquista do Flamengo nada mais é do que o resultado da reestruturação que o time vem passando há muito tempo, e a gente vai falar sobre isso também. Tá bom, Dudu? Fechado. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. O Opinião Livre está de volta conversando hoje com o jornalista Dudu Bonsanto, ele que está lançando a virada Milagre em Lima, história bacana dessa conquista, né? Depois de 38 anos, o Flamengo conquista Malibetadores. É uma emoção muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouco também, não só dessa virada, né? De tudo que aconteceu, que eu falei, preparei a gente para o segundo bloco. Foi uma reestruturação, né? Que o Flamengo sofreu, principalmente depois da tragédia dos meninos, né? Queria que você falasse um pouco disso. Olha, Silvia, essa conquista começa muito justamente com a reestruturação econômica do Flamengo. Em 2013, quando há a eleição do Eduardo Bandeira de Melo, representando um grupo que internamente era conhecido como Chapa Azul, o Flamengo consegue reunir nomes muito fortes de executivos, de estatais e de grandes empresas privadas para conseguir arrumar a questão de gestão do Flamengo, né? Era uma dívida muito grande e essa turma conseguiu equacionar esses problemas calculando um prazo para zerar uma dívida que estava na casa de 700 milhões de reais. Então, pelos cálculos deles, os primeiros três, quatro anos desse trabalho seriam para arrumar a casa. E mesmo assim, o Flamengo ainda conseguiu ganhar uma Copa do Brasil em 2013, um Carioca em 2014 e foi equacionando as dívidas. Até que chegou o ponto que, além de não dever, o Flamengo agora conseguia um superávit grande para poder investir em jogadores. Conseguiu trazer Diego Ribas, conseguiu trazer Everton Ribeiro, Diego Alves. A cada temporada, isso foi se intensificando. Mas os títulos não viam. A gestão do futebol na Chapa Azul não vinha conseguindo montar equipes vitoriosas. E aí, o Flamengo, em 2019, quando tem a mudança no comando, sai Eduardo Bandeira de Mello. Chega Rodolfo Landim, o atual presidente, o Landim consegue trazer para perto uma outra liderança política, que era o Marcos Braz, que hoje é o cara que cuida do futebol e é alguém com extrema habilidade para gerir elencos de medalhões. Ele concediu isso em 2009 com o Flamengo, como eu já citei aqui, com o Adriano e tudo mais, administrar um jogador que não estava afim muito de treinar, que tinha uma vida mais agitada do lado de fora, mas era imprescindível dentro de campo. E ele soube administrar isso de uma maneira incrível. E foi com ele, inclusive, que a vinda do Gabigol acabou se concretizando. Veio também o Bruno Henrique. Vieram de fora, depois de negociações muito longas, o Rafinha e o Felipe Luiz, que estavam jogando em equipes de ponta na Europa, o Rafinha no Bayern, o Felipe Luiz no Atlético de Madrid. Então, foi juntar a casa arrumada, uma pessoa inteligente para fazer as escolhas na hora de montar esse time. E o resultado acabou acontecendo no primeiro ano de gestão do Rodolfo Flandin, que foi também uma gestão marcada pela tragédia dos garotos do Ninho, né, Silvia? Então, eu conto no livro. Eu começo com essa reestruturação, como é que foi, né, que o Flamengo conseguiu arrumar a casa financeiramente, mas eu também não tenho como fechar os olhos para o que aconteceu com esses dez meninos. Então, eu conversei com as famílias, procurei contar nesse livro, tem um capítulo dedicado a esses dez meninos, porque a gente fala os garotos do Ninho, os garotos do Ninho, mas, olha, são dez famílias que foram arruinadas, dez sonhos que, de uma hora para a outra, deixaram de existir. Então, eu procuro mostrar o lado humano de cada um desses meninos, né, falar que não são os dez do Ninho, é o Beno, o Bernardo, que era de Indaial, Santa Catarina, que o pai dele é o Seu Darley, que fez de tudo para levar esse menino para ser jogador de futebol. Falo, sabe, de cada um deles, de uma maneira muito carinhosa, o Átila, que era um menino lá de Lagarto, Sergipe, mesmo a terra do Diego Costa, atacante, tinha o sonho de repetir, era também um cara que metia muito gol, queria ser como o Diego Costa. Então, essas dez histórias, claro que não é um livro sobre isso, mas eu também tento prestar uma homenagem a cada um deles, tem foto de cada um deles, um pequeno relato ali de quem eles eram e de como as suas famílias, né, sobreviveram a tudo isso. Então, é uma marca que o Flamengo vai levar eternamente. Para mim, claro que há aquela tragédia da Chapecoense em Medellín, mas nos mais de 126 anos, o Flamengo vai fazer 126 anos esse ano, é a maior tragédia da história do clube e, indubitavelmente, esses meninos nunca poderão ser esquecidos porque o que aconteceu foi muito grave e a justiça tem que vir em algum momento. E, quando eu falo em justiça, não é só pagamento de indenização, não. Estou falando principalmente de descobrir os culpados, responsabilizá-los juridicamente, criminalmente, para que isso nunca mais aconteça de novo em nenhum clube brasileiro. É importante você levantar essa bandeira, você colocar essa homenagem que você está fazendo, até porque a gente sabe, nós sabemos até, você deve ter uma história de vida. Infelizmente, não dá para contar a sua história de vida, mas você deve ter. A nossa história, ela é erguida, ela é feita, ela é forjada, dentro de decepções, de fracasso, de tristeza, não é só alegria. E, com certeza, o que aconteceu com os meninos vai ficar marcado para sempre, mas é um aprendizado, que eles vão levar para as próximas gestões. Infelizmente, aconteceu da forma que aconteceu, não é, Dudu? É, a gente espera isso. Eu tenho experiência também de gestão de clubes de futebol, e posso te dizer que os meninos não estavam mal alojados, eles tinham uma condição digna, mas, na parte elétrica, na parte de ar-condicionado, determinados improvisos acabaram gerando esse curto-circuito que acabou culminando uma tragédia. Não é que os meninos, os pais tenham entregue os meninos para condições precárias, não, era uma estrutura que ainda era de containers, o Flamengo estava fazendo novos prédios, agora acho que as obras já estão prontas, e não é que eles estivessem alojados pessimamente, mas havia ali um tipo de gambiarra que acabou originando esse problema que acabou com dez famílias, acabou com dez vidas. Então, te fique de lição, justamente para os clubes que têm categorias de base, que esses meninos precisam ser cuidados com o máximo de carinho e de segurança, porque a gente faz gambiarra achando que nunca vai dar problema, e uma hora o problema acontece. Então, isso tem que ser cuidado com o máximo de carinho, porque esses meninos, cada um deles ali, é também um negócio para o clube. O menino pode ser vendido na frente por 15, 20, 30 milhões de euros. Então, embora seja um negócio, o que tem que prevalecer sempre é o aspecto humano, não tem dúvida. Bom, você falou no primeiro bloco sobre tudo o que você conseguiu, que eu achei super bacana, não deu para comentar em cima, as fichas, as fotos, até dos ingressos, ilustrações com os gols da campanha, tudo o que você colocou fica como registro. Eu vou te dizer, adoro quando tem livro com foto para olhar, eu tenho certeza que principalmente os torcedores do Flamengo vão amar isso. O Silvio, quando eu faço esses livros, eu faço pensando no que eu, como torcedor, gostaria de ler. Então, eu ficava imaginando, pô, será que não seria maneiro ter os ingressos para o cara ver como é que era na época? E eu consegui, no 81, que é o primeiro livro, um pesquisador incrível, que é uma enciclopédia do Flamengo, Eduardo Vinícius, ele me cedeu esses ingressos para poder digitalizar. Então, ele repetiu essa gentileza agora também, Uma Virada Milagre em Lima. O Lício Ribas é um ilustrador incrível, é o autor de O Mundo das Copas, que para mim é o livro mais completo sobre Copa do Mundo no Brasil. E ele fez com aquela coisa, você vai fazer um livro e aí você, para fazer um grande livro de Copa, você vai comprar fotos, essas fotos são caríssimas, inviabiliza o projeto. O que ele fez? Ele começou a ilustrar o livro. E eu tirei naquilo, falei, nossa, Lício, eu queria no meu livro algo parecido. E ele, pô, com certeza. Tem aqui aquela situação de que todo mundo tem o gol para ver no YouTube, todo mundo tem aquela condição ali de poder resgatar, rever, enfim. E aquela coisa da moda antiga, os desenhos que tinha do Jeppe Maia, a revista Placar, tudo isso, para quem é um torcedor já acima dos 40, isso é um flashback muito gostoso. Eu tentei fazer isso, mostrando aí o que, com essa linguagem antiga, também, para a turma de hoje entender como é que a gente curtia essas coisas quando não havia essa facilidade toda. Dudu, como é que você acredita que o Flamengo do Jorge Jesus vai ser lembrado daqui a 40 anos? Você acha que vai ter a mesma distância do time de 1981? Mas esse é um time que fica para a história mesmo? O Silvia, ele fica para a história não só pelos resultados. Eu vou te dar um exemplo. O Palmeiras ganhou a Libertadores agora, em cima do Santos, mas não foi um time, ao longo da competição, tão memorável. Um time que deixa a sua marca, como aquele time de 99, que tinha um Alex que jogava muito, tinha o Marcos no gol, tinha o Ozeias fazendo muito gol, tinha uma zaga fortíssima. Esse foi um time campeão. Tem, claro, jogadores incríveis, tem o seu mérito, mas ele não é um time que mostra um futebol encantador. E o Flamengo, não. O Flamengo, o do Jorge Jesus, em pouquíssimo tempo, ele começou a jogar um futebol muito à frente do que todo mundo estava jogando no Brasil. Tanto é que o tempo que ele passou no Flamengo, ele teve mais títulos do que derrotas. É um negócio impressionante, um negócio que não é todo clube que consegue. Português, ele era um cara muito exigente, um cara que colocava fogo nos jogadores. O Rodrigo Caio até me confidenciou. Cara, eu sonhava com o Mister de noite porque ele tentava acertar ali o posicionamento da primeira linha de marcação de qualquer maneira e era muito exigente. E até houve, né? Como o Flamengo é um time cheio de medalhões, um técnico que vem e tenta se impor de uma maneira muito agressiva, ele não se cria. Então, o Júlio César, que tinha sido goleiro do Flamengo, ele chega e falou ó, Mister, os jogadores aqui são assim, chega suave e faz a outra ponta também. Ele conversa com os jogadores e fala, gente, o Portuga é pressão, ele é grosso, mas se vocês seguirem o que ele está pretendendo, a gente vai conseguir grandes conquistas. Então, houve até esse cuidado na hora de preparar um lado e preparar o outro para que todo mundo se acostumasse às cobranças. O Flamengo tinha grandes jogadores, mas ele precisava realmente de alguém que desse uma sacudida e que trouxesse mais do que essa energia, conhecimento tático, paixão pelo jogo e condições de aprimorar um time que já tinha vários craques, mas que ainda não jogava um futebol tão encantador quando o Abel era o técnico. É um novo olhar, né? Eu sempre falo que é um novo olhar, às vezes alguém de fora tem um olhar diferente, isso é muito importante, isso aí daria um outro programa de a gente falar sobre o que eu acho de técnicos também, essa coisa, quer dizer, às vezes é o mesmo time, é o mesmo time, troca o técnico, pronto. Então, tem tanta coisa por trás disso, mas o importante é que você conseguiu registrar essa história. O mercado para livros de futebol parece aquecido, quer dizer, existe espaço para histórias nacionais? Silvio, sendo muito honesto contigo, quando a gente faz um livro de futebol ou de qualquer outro tema no Brasil, a última coisa que a gente pensa é em grana, porque o mercado editorial aqui no Brasil, a gente está num país que infelizmente consome muito pouco o livro, o pessoal lê pouquíssimo. A gente faz muito mais, no meu caso, para registrar uma grande história, para marcar um grande efeito do que propriamente para ter esse retorno. Mas eu não fico muito na parte quantitativa, não, fico mais na qualitativa, porque quando você pega alguém que leu o teu livro, se emocionou, recordou uma grande emoção e, de alguma maneira, você deu a ele essa possibilidade de conhecer um bastidor, de ter ali uma oportunidade de estar mais perto dos seus ídolos, mesmo que indiretamente, esse retorno é muito legal, isso aí é incrível. A gente tem aqui no Brasil uma história futebolística muito rica e o registro em livro é absolutamente desproporcional, é muito menor do que poderia ser. Se você vai na Argentina, por exemplo, a produção literária dele sobre futebol é um negócio absurdo, tem editor só de livros esportivos bem diferente aqui no Brasil, que você tem que encontrar uma editora que acredite no projeto, como encontrei o pessoal da Panda Books, lá em 2011 a gente fez o primeiro, agora quase dez anos depois a gente fazendo o segundo, mas é difícil conciliar uma proposta com uma editora que abrace e você conseguir levar essa ideia para o grande público, mas é super prazeroso e eu estou muito feliz com o resultado do primeiro e, claro, também desse segundo, embora tenha sido feito num período menor, meio na correria, eu acho que é um registro bem caprichado do que foi esse 2019 mágico que o Flamengo viveu. Olha, só tenho que agradecer esse registro, essa paixão pelo futebol e pessoas como você deixam essa história eternizada, sabe Deus que geração que vai chegar e vai poder ler o seu livro. Super obrigada, viu? Valeu, Silvia, obrigado a você pelo convite, um grande abraço para todo mundo ligado aí na Opinião, então quem quiser conferir a virada Milagre em Lima está aí nas grandes livrarias online, você que está em casa em tempos de pandemia pode comprar pela internet, tenho certeza que você vai gostar. Maravilha! Bom, eu agradeço, agradeço também a companhia de vocês aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro